Música Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, vocês com certeza devem ter ouvido falar coisas do tipo Ah, Live Suprema, PSN só fica Offline e etc Essas falácias que se propagam pela internet Principalmente são devidas a geração passada Onde a PSN realmente era muito ruim E a Xbox Live levava uma vantagem enorme em relação a ela Apesar de também não ser perfeita Porém, nessa geração muita coisa mudou A PSN melhorou muito, principalmente depois que passou a ser paga Igual a Live E a Live deu uma caída Não sei se tem a ver com a falência do Xbox Eu sei que a Live deu uma piorada considerável Nos últimos tempos Principalmente nos últimos anos Ela vem ficando Offline Vem dando problemas toda semana Quase todo dia, pra falar a minha verdade Só não vê quem não quer E novidades, cara Ontem ela deu problema de novo Se você se informa através de páginas de condenados Criminosos e etc Provavelmente você não ficou sabendo disso Porque lá eles vivem no mundo da maravilha Onde nada de ruim acontece Porém, a gente que vive no mundo real E tem que enfrentar as dificuldades reais A gente viu, cara Que ontem não tava dando pra jogar na Xbox Live, né Parece que o problema ontem foi até maior do que de costume Todos os jogos digitais, né Todo mundo que tinha jogo digital Não tava conseguindo iniciar o jogo Não tava conseguindo lançar o jogo, cara E é claro, isso é um negócio muito grave A galera se revoltou E foi as redes sociais, né Reclamar É claro, como eu falei Não as redes sociais dos condenados Porque lá se você reclamar Você leva a banda Lá você só pode chupar o saco, velho Isso você pode Reclamou Aqui, ó Então vamos dar uma olhadinha em algumas das reclamações Porque algumas delas são realmente bastante graves Até meio engraçadas, né Então esse cidadão aqui Ele postou num grupo aqui de Xbox e tal, né Ele diz Infelizmente tá difícil manter a Microsoft Raramente tenho tempo pra jogar Quando vou jogar, não dá Aí faço o quê? Ligo meu PC logo na Steam e jogo no PC Tá raro de manter o Xbox Puta que pariu A gente nunca joga Quando vai jogar E aí, Microsoft? Me ajuda aí, né Pago essa merda o ano todo E não funciona Quando eu vou usar E ali tem uma print dele Tentando jogar ali E não consegue, né Cês veem aí, né O cara tá frustrado aí, velho Mais um aqui, né Xbox Live? Um verdadeiro lixo Isso sim Chequei pra jogar Red Dead Redemption 2 E não consigo iniciar Mais um cliente satisfeito aí, né Olha esse aqui, cara Me arrependo amargamente de ter adquirido esse console flopado Comprei o Red Dead Redemption 2 na live E agora não consigo jogar E agora não consigo jogar Deveria ter comprado a versão para o PS4 Vai, vai na cabeça de condenado, velho Vai, vai escutando 4K, não sei o quê, né Olha esse aqui, ó Enquanto isso, no universo paralelo Você vai abrir o jogo do Game Pass E fala que tá indisponível Depois a Sony que é vagabunda, né Quer dizer, nem os jogos do Game Pass Tavam conseguindo abrir, né Afinal são todos digitais ali também, né Apesar de que você baixa e tal Mas ele tem uma autenticação, né Que você tem que fazer Eu imagino que seja essa a etapa Que tá dando problema Porque a live tá dando problema Porque a live é um lixo, cara Ela tá um lixo, né Uma porcaria Que não Merda nenhuma Então agora vem à mente aqui Algumas perguntas, né Primeiro de todas, né Cara, e a mais grotesca, né Meus amigos Esses dias atrás A Microsoft anunciou aí Que não Que tava indo pro mundo do streaming Console via nuvem Blá, blá, blá E os idiotas aí Que dizem amém Pra tudo que ela fala, né Já saindo falando que Não, que esse é o futuro Microsoft vai sair na frente Só ela é capaz de fazer isso Não sei o quê Aí eu te pergunto, meu amigo Se nem agora Essa porra Desses servidores Desse console Tão funcionando Tão dando conta De ficar de pé Você imagina A hora que tiver lá Milhões de pessoas, cara Puxando dados ali Grande quantidade de dados O tempo todo ali, velho Se essa merda Não tá aguentando agora Você acha que ela vai aguentar, velho? Isso vai ser um desastre, cara Isso não vai funcionar O que você vai fazer A hora que a live cair Se o teu console Só funciona se tiver internet Se tiver conectado Lá nos servidores dela, cara Você não vai jogar Esse é o futuro Que vocês querem, cara? Porra, velho Se esse é o futuro Eu vou torcer Na moral, cara Pra que esse seja Mesmo o futuro de vocês, cara Porque eu sei que vocês vão Morar com esse futuro, cara Boa sorte Na moral Porque essa rede aí, cara Já tá provando Que de futuro Ela não tem nada, cara Isso aqui é o passado, velho Na moral Isso aqui é um passado Tenebroso, velho Tá parecendo Realmente a PSN Nos tempos do PS3 Fato Agora me digam aí Nos comentários, né, cara Vocês sofreram com a live ontem Vocês viram os caras reclamarem O que vocês acham aí Esse futuro online Vai dar certo, cara Com uma rede porca Dessa aí Que mal aguenta ficar de pé Me digam aí nos comentários, né Se você gostou Deixa o like aí Compartilha, se inscreve Se você não gostou Fica aí acreditando que não Que a PSN que vive offline Não dá pra jogar online No Playstation, né Essas idiotices, né Quando na verdade, cara A gente sabe que é Bem o contrário, velho Essa é a realidade Esse é o mundo real Se você gostou E quer ajudar o canal também Tem um link do Apoia-se aí Na descrição Fiquem à vontade E a gente se vê no próximo vídeo Falou, galera Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.